Ô Jogo, ô, você é meu amor, você é meu amor, ô, é isso, é isso, você não tá pra fazer, obrigado. Alô pessoal, rádio 100% Jogos de Sinuca. Cobrinha versus Pernambuquinho. Quem passar estará na próxima fase do grande torneio de Coromandel. Torneio de Sinuca principal. Aqui no domingo, dia 27 de janeiro de 2019. Primeira partida em andamento, chega dando voadora no like. Regra suja de São Paulo. 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 Fala, professor. Espirro Ao a ti Dinho Galádia Pessoal Eu não vou deixar ninguém Pega esse lado Bom, pra lidar não é correto Por isso que eu tô me correndo Na camadade Mesa corta aí Grande torneio de sinuca De Coromandel, Minas Gerais Janeiro de 2019 Esse é o De Bahia o estômago É o melhor necessário Segundo mais o remoto De estômago O time Segundo mais o remoto De estômago Meu sonho é você filmar o melhor Atacado em mim Vou filmar Carlos de Portos Carlos de Portos O que é que é que é que é o melhor Pessoal que é o melhor Pessoal que é o melhor Jovem os caras lá fora Regra suja de São Paulo Carlos de Portos Carlos de Portos Carlos de Portos Não, não, você passou na mão Alô, creito recente Creito recente O creito recente Alec Centro Curva E o Cobrinha falou que a bola branca Tá, tem uma fratura lá Parece que tá quebrada, mas vai seguir o jogo Passando as bolas Que bola do Cobrinha Parecendo que é uma rosa Bravo É o senhor, o senhor Daniel, não conseguiu Desenvolvendo O senhor quer que passei aqui? É O senhor quer que passei aqui? O senhor 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 O O senhor O senhor O O O O senhor O senhor O O senhor 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 O O O senhor 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 O O senhor 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 O senhor